Olha essa água aqui, olha essa água aqui, a qualidade dessa água, eu botei cinza nela para ela cortar, porque essa água aqui era dessa, está vendo? Aí aqui a gente bota cinza dentro, aí vai e corta para o nosso consumo. Aqui dá para lavar roupa, dá para cozinhar, no tempo da seca, se a gente quiser água limpa tem que ser deixe rei, porque aqui transforma em água muito boa, isso aí vai até para beber, olha, aqui tem cinza dentro, cinza da madeira, queimada. Aí vão botar na outra também, mas eu vou mostrar ainda o vídeo que eu fiz, bota na cinza, que eu ainda não soltei, foi uma, tanto se de 24 horas já está pronta para o consumo da gente. Eita!